Bom dia, sétimo! Hoje é dia da nossa revisão para a nossa avaliação de matemática. Então, eu vou pedir para que vocês prestem bem atenção e logo em seguida nós vamos fazer aqui juntos a lista de exercício para que vocês possam fazer a avaliação. Então, nós vamos começar observando aqui essa imagem, né? E nesse capítulo a gente estudou sobre as simetrias, né? Também conhecidas como transformações geométricas. E aí nós vamos observar aqui algumas imagens e vamos falar qual que é o tipo de simetria dela e também as suas características. Então, aqui nessa imagem nós temos um movimento de rotação, né? E como que é feito esse movimento? Conserva-se sempre a forma, o tamanho e os ângulos aqui da figura e ela é girada em torno de um ponto fixo que está aqui no centro da rotação, né? Então, de acordo com o ângulo, o giro pode ser sentido horário ou também anti-horário. e agora aqui nessa imagem, que tipo de simetria que nós vemos aqui? Aqui é a translação, né? Aonde se conserva a forma, o tamanho e também os ângulos e a figura ou o objeto, né? Ele é deslocado em direção e sentidos determinados. E agora nessa imagem? Aqui nós vemos um tipo de simetria que é a reflexão, olha só. É uma reflexão, onde se conserva a forma, o tamanho e os ângulos em relação à original. Então, por um exemplo, aqui nós temos a original. E inverte a posição da figura transformada com base no eixo de simetria, né? Então, olha só, aqui nós temos um eixo de simetria. A gente pode passar aqui a régua pra gente poder observar bem, né? Se eu passar aqui, vou ver que eu tenho um eixo de simetria. Então, esse tipo de simetria é a reflexão. E agora a tia mandou pra vocês essa lista aqui pra gente observar algumas imagens e descrever as simetrias que a figura apresenta. Então, olha só, aqui nessa primeira figura, nós vemos que nós temos uma rotação, né? Porque há um movimento, né? Um movimento circular de cada módulo destacado, né? Nós observamos aqui que eles estão girando sobre esse ponto, que seria o ponto fixo, né? No centro da rotação. Então, aqui é uma rotação. E aqui nesse caso, nesse segundo caso, também seria a rotação, né? Olha só, ela está girando, né? Aqui, ó, o tamanho, os ângulos que são o mesmo, e a figura está sendo girada em torno de um ponto fixo. E aqui, vocês podem justificar essa simetria, descrever ela com as próprias palavras, tá? E agora, aqui nessa próxima figura, aqui nós vemos que nós temos uma reflexão, né? Eu posso passar aqui um eixo de simetria pra eu poder observar, ó. E aí, na reflexão, sempre inverte a posição da figura transformada com base no eixo de simetria, né? Então, olha só, aqui é uma reflexão. Na próxima figura, aqui nós temos uma rotação, né? Olha só, a figura tem o mesmo tamanho, conserva-se os ângulos, e ela está sendo girada em torno de um ponto fixo. Então, é uma rotação. E aqui, na última figura, também, né? Olha só, aqui nós temos quadrados, e aí a gente observa que eles estão, eles têm todos o mesmo tamanho, o mesmo ângulo, e eles estão girando, né? A figura está sendo girada em torno desse ponto fixo.